Música O problema muito comum é nós esquecermos a nossa senha ou mesmo o nosso login. Eu não sei, mas preciso tentar acessar o sistema. Então, quando você abrir a página do sistema, observe que aqui abaixo há esse texto. Esqueceu a senha? Você clica aqui e na página que vai se abrir, a página que abre, nova senha. Então, olha aqui, basta entrar o e-mail cadastrado, nesse caso eu vou entrar o meu e-mail cadastrado aqui. E eu vou clicar em nova senha. Um e-mail de confirmação foi enviado. Siga as instruções para criar uma nova senha. Simples assim. Certo? Então, basta seguir as instruções e cadastrar uma nova senha. Uma nova senha, então, foi enviada para o meu e-mail. Eu pego o meu e-mail, leio, clico na página de acesso. O meu login é Everton. O sistema dá preparado a preencher automaticamente, mas no caso o login também vem no seu e-mail. E a gente copia aqui a senha nova. Acesso. Pronto, acessei. Então, o que eu faço? Entro com a senha atual. É sempre bom que a senha atual é uma senha complicada, difícil de decorar. Você pode guardá-la, mas também pode optar, como eu, para usar uma senha que você tenha uma facilidade de memorizar. Desculpe. E a nova senha. Ups. Pronto. A nova senha está salva e eu já posso acessar a minha página. A nova senha está salva e eu já posso acessar a minha página.